Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Luzes, palco, amplificador, aumenta o som Monofiora Aqui é assim, é tal história A gente vai ter que jogar controlando, beleza Não gostaria de deixar cera no early game Porque é alimento pra fiorinha, né? O que pode complicar bastante Mas ao mesmo tempo, não é como se A gente não quisesse jogar com ela aqui Gera valor, né? Se o oponente descarta o seguidor mais fraco Existe uma pequena chance do seguidor mais fraco Ser a fiora Algumas listas não jogam com... Vou bater Um de dano é um de dano, né? Começa a batida A batida A bandida Agora não é turno de fiora ainda, né? No 4 começa a desandar as coisinhas Nesse sentido Raio da morte é mais contra os decks agro Depois nós vamos precisar tentar... Ah, olha o counter ali como é que vem Já jogo Porque se ele tiver a fiora Ui, a profetiza É legal Se ele bate, eu bloco De tudo De tudo Será que compensaria tentar eliminar isso aqui? Acho que não, né? Já vamos forçar ele dar a spell É, já vamos forçar Tá certo que ele vai ficar com o fiora on Mas já força Ah, que não era, hein? Eita, que nos tapeou Achei que era negação fortemente Pra minha honra, você deve morrer Brabo, né? Brabo, brabo, brabo Boa Combateu? Eu não vou... Deixar Aqui tá com... Ele pode puxar, né? No momento a gente vai seguindo a vida intensamente De certa, de certa forma Isso é chato, né? Manter a união Aqui eu passo Não tem muito por que a gente ficar jogando com outras cartas Quatro, nove, né? Olha Tá bom O que não falta é coisa pra gente tentar... Tentar Retornar um aliado pra considerar vulneráveis Mas é que é bacana Porque deixa ele tentar eliminar a cera A gente responde, né? Pra abo, sete sete Eu quero tirar a negação do adversário Dado isso Vamos com a moedinha Não ligo tanto pra fiora Eu quero só tirar a negação Outro soldado adaptável Estamos sendo ludibriados Brabo, né? Cera Cera Já tá quase lá Eu quero deixar no jeitinho De tentar lidar com isso O triste que é focado, né? Bom Nós temos algumas respostas Caso o adversário venha A fazer maldades Duas maldades Talvez a gente não responda Passamos, né? A vida tem dessa Ele tá queimando bem mais mana que a gente Tá da hora a partida Carminha Ele deve ter a negação brabíssima, né? Um golpe rápido No momento Trabalhamos dessa forma Ele deve dar negação Combate N cartas Mas se ser afine o pá Junto com o karma Muito em breve O negócio começa a ficar bem Quebrado, né? Eu te ouço, Zão Agora você vai... Vou fazer nível 2 de Cera Vamos mudar o mundo O Izzy aqui é legal Mas não adianta tanto, né? Ele só tem fiora Então Imagino que ele vai ter pego Outra fiora Que já é bem complicado Pra nós Vou jogar com o S Vou jogar com o S Ah, jogamos errado, hein? Burrão Eu não erro Eu não erro A gente devia ter feito isso primeiro Que tristeza Nossa, aí foi complicado, hein? De deveria ter aberto Faz tempo que eu não jogava com a carta O patrulheiro tem que jogar A próxima unidade que for Colocada, né? Duplicamos aqui Próximo turno Nós podemos até retornar A fiora Se ela tiver menos vida Dá Spell Shield Não tem problema Nossa, que saudade Não, dessa carta Que dava pro patrulheiro Só pra explicar o que aconteceu A próxima unidade que é jogada, né? Isso dá pra respondermos Agora, se ele conseguir eliminar Fazer o quê? Beleza Tá vivassa Pela honra da Casa Laurent Venha Hum, dá pra trabalharmos com o botão? Caso ele responda Nós temos em Encinações Nefastas Vamos aqui Ezeja Faz o nível 2 A gente tá preparando pra Maldade Suprema Esse deck aqui é bem roubado Não tem jeito Porque depois vem Karma, né? Eu sei que o adversário pode jogar Outra fiora Mas dá pra fazermos essa play No momento passamos Ele tem que eliminar A Karma Será que a última é negação? Aqui eu passo, hein? Beleza Agora o negócio começa a ficar bem estranho Por estranho Entendam Muito forte Karma, Upada Serafine Em campo Ezreal aqui Isso que nós jogamos errado Mas a vida tem dessas Vejam que da hora A gente pode fazer Deixa eu só ver um negócio O Ioniano Nós compramos muita carta, né? Bum, bum Fala se isso não é errado Batemos É muito errado isso É muito insano Beleza Até é suave Tem noção Um negócio desse? Não tem, né? Poderíamos fazer Encenações nefastas Comprarmos cartas Ou protegermos Ezreal Vamos ver como que nós vamos querer trabalhar aqui Eu sei o que você está pensando e tal Mas pode dar uma agilizada aí Comprarmos cartas Parece interessante Proteger Ezreal também seria bem legal Vamos aqui É muito chato isso, né? Cure seu aliado ou Nexus Vamos aqui É um combo supremo, né? Colocamos dessa forma E GG O oponente nem responde Eu não queria ser o adversário Esse deck é o mais criminoso Que nós temos no Lop Seraphine é insana Junto com o Carmes Real só coisa boa Gente, esse deck aqui Não sei como ainda está on De verdade Vocês viram? O oponente nem podia responder Insano Calistinha Kindred Kaiser Rapaz, com Ionia Provavelmente A gente tem que manter Não adianta tanto, né? Ele tem defesas Apostas na mesa É uma boa carta Só que o early game Pode ser bem difícil Para nós Eu vou segurar a barragem Porque no momento É a remoção que temos Para hoje Vejam Que o adversário Rampa Rampa Ele pode vir até com o Cadreguim Eu não sei exatamente O que nós estamos enfrentando Dado isso Eu vou tentar manter Uma mão mais equilibrada Inclusive Eu vou quebrar monumentos Poderíamos tirar Palavra Chaves? Poderíamos Um de dano É um de dano Mas nesse próximo turno Vamos supor Que ele venha com Calista Calista É, esse aqui pode ajudar Mais pra frente Determinação individual Não quero jogar Com tanta tropa Calista é um Incon Por isso eu já jogo aqui Tiramos Mas ele pode renascer É que nem ela disse Nós voltaremos Brabo No momento Dessa forma O que eu mais temo ali É Cadreguim, né? Escriba Nossa senhora Me invocar Crime na mão A cópia de um aliado Tiver morrido Tem outra Calista Curiosos Isso aqui Gostei Gostei de verdade Nunca pensei Que daria pra fazer Dessa forma Por isso que ele desceu Calista livre Já supondo Que nós teríamos Essa play Não há justiça Só vingança Vou passar Por mais que a gente Poderia jogar Tempo Afundado A gente vai tomar Oito de dano Infelizmente Mas é importante Esse templo Afundado Ou tankamos Parte do dano Assim Vamos tankar Parte do dano Assim Determinação individual No futuro Pode ser interessante Só como ele leva Ionia A negação é real No momento Passamos Passamos Sejam muito Bem-vindos Ao festival Da meia-noite Poderia dar dano Aqui Aí eu salvo Mana né Que provavelmente Determinação individual Vai ser a play Olha Se já gastou Uma negação Aqui Infelizmente Aqui a gente Não responde Vamos tentar Procurar uma resposta Boa Eu acho que foi boa Essa play Por mais que vai Alimentar a Kalista O que é complicado Bastante coisinha Aqui O que é O que é Poderemos responder ali Só que eu tô com mais medo de Kalista Será que ele elimina? No momento passamos Não tem porque jogarmos de outra forma Toma mais dano Tomamos mais dano Jogamos com cera Bom que a gente poderia comprar mais um campeão né Vamos passar no momento Ezreal não é ruim Hora de mostrar o que é habilidade Duro que ele pode ter uma ruína Cartas nessa linha e complica um pouco mais né Tá, Cadreguin Um disparo de pura habilidade Eu sei que você tá pensando e tal Mas pode dar uma agilizada aí Luzes, palco, amplificador Aumenta o som Eu não sou exibido Eu sou bom mesmo No momento fazemos desta forma Importante né Senão a gente tá lascado Por que nós temos que fazer isso A gente vai estar alimentando o Kaiser Só que não tem problema A gente tá alimentando o Kaiser Eu sei disso Mas é complicadíssimo Nós deixarmos passar Muito mais do que isso né Passamos aqui Tá bom, tá bom Temos uma negação Isso vai ser importantíssimo Não tivemos karma Oh, que beleza Ah, mas ele pode trazer Kaiser hein Aí vai complicar bastante Se vier a Kaiser Bufou lá Compramos cartas Vamos com 3 de dano Eu vou manter defesas Porque eu acho que é o mais válido Aqui no momento Pegaram a estrada errada Isso é bem insano né Ai, só que aqui Eu vou passar Jogamos errado Eu achei que a gente ia criar moedinha Aqui jogamos bem errado né Jogamos bem errado Só 4 de vida E aí E aí Vamos lá. Por enquanto vamos dessa forma. A gente não vai conseguir duplicar porque a gente vai perder nossa cera. Nossa, aqui tá complicadíssimo. Mas o oponente pode ter atrocidade. Passamos. Bom, duas cartas a gente vai ter que comprar um pouquinho melhor. Jogamos com cera. Temos magia e burnies. Vingança, né? Duplicou. Vejam que a gente nem precisa de fato estar tacando. Aqui fechou, né? GG, well played. Só pra mostrar, olha os burnies. A gente pode eliminar ali, pode stunar aqui. Ah, mas eu vou jogar certinho. Por exemplo, só que já mataria só das spells. Mas o importante é tentarmos sempre jogar da forma mais correta. Batemos. Isso é focado, o oponente não responde, né? Agora vejam, pum. O oponente não pode responder isso. Podemos fazer sete vidas que ele não responde também. Só que aí... Bom, o mais correto é jogar certinho mesmo. Tentando eliminar a Kaiser. E ainda que ele responda, nós temos duas linhas, né? GG, well played. O deck mais perigoso de todos. Mas acertando o meta. Eu sabia que tava... É insano, papo. Eu vou trazer esse deck. Eu conheço. Na verdade, o Assol aqui é o deck de Celestiais. Só que, por mais que pareça... Ah, oponente vai ter um Celestial só. É um deck agressivo ele. Dessa forma... Ah, manter aqui o Arranjo Cáustico não é tão legal. Eu vou rodar tendo mais cartas de controle. Parece que é um deck late game. Mas é um deck agro. Nesse sentido, a gente não teve remoções. Mas agora... É onde a porquinha torce o rabo. Agora é onde a porquinha torce o rabo. Eita, José. Agora complicou, hein? Nosso deck tem 50 milhões de remoções. Só não veio nenhuma. Ó que ponto chegamos. Quem sabe existe o pequeno cenário de uma bomba acertar a Zoe. Por isso nós estamos fazendo essa... E teve Zoe no Ren. Temos que deixar, né? Já coloco o portal lá. Nossa, a estratégia do oponente tá dando certo. Principalmente porque nós não tivemos resposta. Nem acertou onde deveria acertar. No momento fazemos aqui. Passo. O mais certo é que o adversário simplesmente deixar. A gente vai tomar dano pra caramba. Esse é fato. O que tem aqui? Eita, José. E lá vamos nós. Incêndio. Existe um pequeno cenário no qual ele não abre batendo. É bem assim... Nossa, que bênção. Ele pode proteger alguma coisa ou outra. Mas a princípio isso é que deve conectar. Isso conectando nos ajuda demais. Tá certo que ele ainda tem muita pressão. Mas como ele já começou com essa play, ele deve finalizar eliminando. Desculpa, pai. É, Cera. O que tinha que fazer foi feito. A sua parte tá lá. Temos proteção pro templo de Janna. Com o nosso Nananina não. Ele pode ter duas destruições, né? Tentamos defender aqui. Próximo turno a gente joga de novo. Mas... Ele vai conseguir pegar a escavação? Ué, ele deveria ter esperado. Resolvia isso, fazer o outro, né? Agora ele parte pra estratégia late game. Por sorte, é que ele não teve Yumi. Eu acredito que o que fez grande diferença foi não ter Yumi. Dado isso... Agora nós temos um pouquinho mais de segurança. Controle também, né? Já muda um pouco com o templo de Janna. Aposta, certo. Ok. Vamos controlar o nosso deck que faz isso. Eu vou tirar palavras-chave. No futuro a gente não sabe, né? Na verdade, o que a gente tá precisando mais agora são das nossas Wincons. Um, humilde. Maguinha dos espelhos. Eita, quem que a gente deveria ter respondido? Jogamos totalmente errado aqui. No momento, passamos, né? Estamos tentando chegar no late game. Pela culatra. Pela culatra. Curioso, né? Criou na mão. Fique legal isso. Custando dois é forte. Cadê nosso Ezreal? Minimorfô? Minimorfô? Precisava liberar um pouco de espaço na mão, né? Pode parecer uma play um pouco estranha. Passamos. Passamos. O Trish ali foi o Minimorfô, né? Cadê nossos campeões, né? Parece que a gente não tem mais no deck. Serafine, qualquer coisa. Não creio num negócio desse. Olha, a gente podia até tentar eliminar. Podia até tentar eliminar. Mas um dia nós vamos ter nossos campeões. Passamos. Um dia nós vamos ter nossos campeões. Aí o adversário vai ver. Esse dia vai ser épico. E esse dia, será que pode ser hoje? Não, né? É isso, né? A montanha fala com aqueles que ouvem. Não é possível. Não é possível. Está difícil porque a gente está rodando o deck inteira e não está vendo o que precisa. Eu só canto. D mais dois, mais dois globalmente. Olha, de todos os males... Pode fazer aqui. Poderíamos fazer a invocação das marés? Não é o triste da história? É que aqui nós só passamos. É que aqui nós só passamos. Cadê o nosso Ezreal? Benção, benção. Finalmente um Ezreal. Eu acho que ele deve estar upado. Então, só batemos. Temos aquela negaçãozinha safada. Vejam que o pior inimigo foi nós mesmos. O pior inimigo desse deck foi a gente. Ezrealzão. Está na hora de acabar com a graça, né? Saca só. Acabou, né? Começamos com o incêndio. Isso foi legal. Isso foi bem legal. Forte, né? E GG, o Elplade aqui demorou muito. Mas demorou porque o deck não ajudou. Mas isso faz parte. No final das contas, a gente passou por cima. Mas se... Bandida, você atirou bem na minha direção. Eu acho que esse deck aqui, tirando a canção de começo, é o deck mais roubado que eu já usei. Por quê? Não sei como a Riot deixa quando você tem duplicação de magias com a Seraphine, mas duplicação de magias com a Karma no late game. Somado a isso, tem um campeão que só jogar uma carta já vai dar dano, que é o Ezreal. Agora imagina tudo isso duplicado duas vezes. Começa a ficar fora da curva, mas vamos por partes. Esse deck é da Bandida, esse deck é roubado. Usem com moderação. Já começa o deck tech explicando isso. Usem com moderação, porque pro oponente que tá é dois segundos. Como que ele vai funcionar? Primeiro, nós vamos ter muitas magias. Praticamente, o nosso deck é composto só de magias e veio apenas uma cópia. Por que isso? Falando sobre ela, Seraphine é uma campeã que, ao ser invocada, duas manas, um, quatro, cria um feitiço novo aleatório com dois de custo na nossa mão. Você tem que ter jogado nove ou mais feitiços novos. Novos seria no sentido de, é a primeira vez que você tá jogando na partida. Não daria, por exemplo, se nós fizéssemos dois disparos místicos pra Seraphine upar. Por isso a gente tenta ter uma spell só de cada pra otimizar o nível 2 dela. Quando upa, o negócio já começa a ficar muito estranho. Por que? Ao jogar um feitiço novo, que custe dois ou menos, nós copiamos com os mesmos alvos. Rapaz, já começamos a duplicar aqui. Agora, vamos falar da Karma. A Karma, ela é uma das campeãs mais tradicionais. Eu brinco que ela é uma das mais fortes em late game, principalmente por estar na região de Ionia. Brinco, mas é bem verdade. Aqui no Iluminado, quando nós tivermos dez manas, no fim da rodada, nós vamos criar na mão um feitiço aleatório de suas regiões. Mas quando ela upar, nós vamos, a qualquer feitiço que for jogado, duplicar com os mesmos alvos. Isso é insano, pois, vejam, se nós tivermos com Ezreal em campo, e a gente vai trabalhar pra isso, ele, elusivo, um 3, praticamente uma metralhadora de Runeterra, ao golpear o Nexus, cria um disparo místico na mão, fugaz. Só que isso não é tão um problema. Quando ele tiver dado, quando nós tivermos dado oito ou mais vezes alvo nos inimigos, lembrando que uma magia pode ser duplicada quatro vezes, com uma única magia, a gente já faz praticamente metade do nível 2 do Ezreal, mas isso nem muitas vezes é necessário, porque até o late game a gente já upou ele, ele vai fazer o seguinte, no nível 2, é um pouquinho complicado. A parte de golpear o Nexus, criar o disparo místico, ok, ainda mantém. Ao jogar um feitiço, cause um de dano ao Nexus inimigo. Simplesmente, jogou, causou um de dano, o oponente não responde. Depois disso, se você alvejar um inimigo, cause dois de dano ao Nexus do oponente. Ou seja, se nós dermos alvo de uma tropa com um disparo místico, por exemplo, já estamos dando dois de dano no Nexus. Agora duplicado uma vez, são quatro de dano. Agora duplicado mais uma vez, oito, seis, depende muito, porque às vezes a gente dá mais alvos. Rapaz, sozinhos daqui é um crime, pois o oponente não pode responder e a vitória automaticamente vem pra nós. Entendido os campeões que são as condições de vitória principal, vamos falar agora do principal monumento, que eu acredito que faz muita diferença nesse deck. Tanto é que é um dos monumentos mais fortes já feitos no lore também. Tempo Afundado, cinco manas. No fim da rodada, nós elevamos nossa mão. Elevar a mão é colocar as cartas que nós possuímos de volta pro deck. E no início da rodada, nós compramos a mesma quantidade de cartas, mais um. Veja o que interessante, a gente vai ter mais vantagem de carta em relação ao oponente, sem contar que a gente vai estar rodando o deck como um todo. Isso é perfeito. Entendido também como a gente vai conseguir gerar muito valor, vamos pras cartas que compram cartas. Lembrando que elas podem ser duplicadas com uma das nossas campeãs. Meditação profunda, se nós tivermos jogado duas magias no turno anterior, que é bem provável que vai custar dois a menos por três manas. Comprar duas cartas, às vezes quatro feitiços, e ainda com redução do monumento custando apenas três, é em apenas dois? É insano. Em moral, fórmula compra duas cartas, recarrega nosso mana de feitiço. Vamos ter ainda apostas na mesa que vai gerar uma moeda, que conta como um feitiço e novo pro nível dois de serafine. Vejam que ela vai recuperar e acumular duas aqui, podendo pra uma mana ganhar dois de recurso. Só que duplicado, às vezes a gente tá recuperando quatro, às vezes a gente tá recuperando muito mais pra uma mana focada, o oponente não responde. Deu pra perceber já? O negócio começa a escalar demais. Escala muito. Esse deck é imoral. Sei que eu tô reforçando isso, mas é. Por fim, mas não menos importante, já entendemos o deck. O restante são cartas que ou vão dar dano, ou vão proteger nossos campeões. Como o raio termogênico, dá X de dano de acordo com a mana que nós possuímos. Vamos ter contra pedras, dando flexibilidade, tanto a Ioniana quanto a Piltowense, dando dano, comprando carta. Vamos ter artimanha pra chegar no que a gente precisa, informações que compra a carta e planta a bomba. Agora, das negações, nananina não. E ainda, vamos ter a própria negação, quatro manas, descaltera qualquer coisa. Isso é muito legal, porque ainda é Ionia. Tem mais esse detalhe com as negações pra proteger. Tá fora a retorna unidade. Nós vamos ter ainda o Te Peguei Vontade, que também vai retornar unidade. A Homem Indigna, que também retorna unidade. Deu pra perceber que o deck, além de tudo, é bem consistente com as magias. É muito fechadinho isso. Eu me divirto jogando com o deck, mas eu tenho a noção também o quanto que é chato jogar contra. Por isso, nós começamos o vídeo falando o Zen com moderação. Tô brincando. Se tá com vontade e tem as cartas, joga à vontade. Aí, só torce pra não cair contra, não é mesmo? Agora, terminada a deck tech do monstro. O deck mais roubado da bandida, junto com Ezreal e Karma. Isso aqui é insano. Eu sou o Ota, vocês estão no canal Ota como Terra. Vou ficar por aqui. E até a próxima. Falou! E aí, já está? E aí? E aí? Obrigado.